Oi Jackson, repórter Aluísio Lima, Rádio Assunção. Oi Jackson, um momento complicado que estamos vivendo. O que você planeja para o restante da temporada? E se busca a titularidade novamente, porque isso está dentro do seu planejamento? É uma coisa que ninguém tinha vivido, isso que a gente está passando agora. É um momento difícil para todo mundo e a gente espera poder voltar o quanto antes, mas acima de tudo com segurança. E o meu objetivo aqui no Fortaleza sempre foi de buscar a titularidade e não vai ser diferente agora. Como é que é voltar a trabalhar presencialmente, reencontro com o grupo? É importantíssimo, a gente vinha fazendo um trabalho em casa, mas não é a mesma coisa da gente poder estar aqui no CT, trabalhando dia a dia, a gente tendo contato com os nossos companheiros. Isso aí não tem preço e a gente vem evoluindo a cada treino. E a gente espera o quanto antes poder atuar logo. O repórter Ivan Bezerra, da Rádio Veintes Mares, uma lesão atrapalhou ano passado de uma sequência maior de jogos. Como se espera, com esse processo de pandemia, todo mundo igual, todo mundo com a mesma preparação física. Isso pode ser considerado um encaixe tático no treino do Rogério? Sim, o ano passado me atrapalhou um pouquinho a lesão, eu tive a lesão no doutor e há muito tempo eu não jogava assim, com uma certa frequência. E espero que esse ano, com mais tempo de trabalho, me condicionando bem, espero poder suportar o restante da temporada. E bem, esse é o objetivo. O Alcélio Pereira exatamente perguntou, bem semelhante à do Ivan Bezerra, buscar titularidade. E essa nova condição aí de cinco mudanças, isso pode facilitar até um rodízio maior entre os atletas? Com certeza, o pessoal tem falado muito jogar três jogos na semana. E isso aí, o bom é que a gente tem um elenco bem qualificado, independente de quem jogue, o Fortaleza vai estar bem representado. Mas o objetivo é esse, de poder estar ali entre os titulares, esse sempre foi o foco, e poder ajudar o Fortaleza da melhor maneira possível. Já que você já foi campeão do Nordeste, no Bahia, e agora o patrulho busca um bicampeonato. Essa indefinição de datas prejudica o teu planejamento, o planejamento do grupo, como é que os atletas veem essa indefinição do retorno das atividades oficiais? Acho que não atrapalha em nada. Isso aí faz com que a gente possa se condicionar cada vez mais. E como eu falei no início, o retorno do futebol é importante, sim, mas a gente tem a consciência de que tem que voltar com segurança. Isso é o mais importante. O Fortaleza busca um bicampeonato cearense e o bicampeonato da Copa do Nordeste. Que diferença faz em relação aos outros times, você buscar a conquista novamente de títulos? Acho que o sonho de todo mundo é isso, né? É ter êxito no teu trabalho. E a gente aqui não é diferente. A gente defende o título, e é isso que a gente vai buscar na temporada do cearense e da Copa do Nordeste. Você é um jogador que já tem experiência em vários clubes, com muitas torcidas, né? Palmeiras, Bahia, Fortaleza. Como é que é o reencontro agora que deve acontecer de jogos oficiais sem a presença do torcedor? Como é que você deslumbra isso? A gente costuma falar que a torcida do Fortaleza é o nosso décimo segundo jogador, né? Porque é uma torcida que apoia e empurra desde o início do jogo até o final. E a gente vai ter que se adaptar o mais rápido possível, porque eles não vão estar ali para nos incentivar. Mas a motivação tem que ser a mesma da gente. A gente tem que se motivar para poder buscar os nossos resultados, que vai ser importante. A palavra hoje que se muito divulga é protocolo. Como é que vocês encontraram aqui o CT, com todo esse cuidado, com toda essa atenção dada pelo Fortaleza, para que se minimizasse essa questão do contágio? A gente agradece muito ao Marcelo Paes, a todo mundo da diretoria, pelo esforço que está fazendo, dando estrutura para a gente trabalhar nesse momento. É importantíssimo, né? A gente tem que se prevenir ao máximo e é isso que o Fortaleza vem fazendo, para que nenhum profissional aqui possa se contaminar e acabar levando isso para casa, que tem família também. E a gente só tem que agradecer o esforço que tem feito. Obrigado.